A CIDADE NO BRASIL Põe o pé no mau caminho Passa por mim, diz-me adeus E em passo bem apressado Desaparece no escuro Ai, por um beijo dos seus Eu vendi o meu passado E comprava o seu futuro Olha quem chega tão tarde Falta pouco, o sol desponta Vem de sapato na mão Ainda tem quem aguarde Sou eu a barata tonta Às voltas com a paixão Passa por mim, diz-me adeus Vê as horas e bocecha A de deitar-se vestida Ai, por um sonho dos seus Em que fosse eu quem a beija Dava toda a minha vida Ai, por um sonho dos seus Ai, por um sonho dos seus Ai, por um sonho dos seus Olha quem chega tão tarde Falta pouco, o sol desponta Vem de sapato na mão Ainda tem quem aguarde Ainda tem quem aguarde Sou eu a barata tonta Às voltas com a paixão Passa por mim, diz-me adeus Vê as horas e bocecha A de deitar-se vestida Ai, por um sonho dos seus Ai, por um sonho dos seus Dava toda a minha vida Dava toda a minha vida Obrigado 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 Obrigado